Novidades não param de chegar aqui na JR Moda Masculina, destaque da semana para a linha completa de alfaiataria. E tem desde os acessórios até o terno completo. Maurício, eu estou encantado com a variedade de cortes, texturas e cores. Vocês fizeram uns composês muito interessantes, essa vez bacana. Sim, separei várias opções para mostrar até preço, né? Sim. A gente tem uma gama grande de preço, ó. R$ 399. Completo. Completo. Calça e blazer, né? Tem a opção do marinho também, no mesmo valor. Daí, nessa linha de terno, deixa eu separar aqui para vocês verem também. Já vem com o colete a R$ 649. Olha só. Já é um costume, no caso, isso aí. Esse já é o terno completo. Terno completo. Isso, com o colete, ó. Gente, maravilhoso. Maravilhoso. Preço excelente também. Opções no preto, no grafite, no marinho. Não sei se dá para ver aí no vídeo, a textura é diferente também, com várias opções. Esse aqui é um costume, uma cor mais clara. Olha só o acabamento, gente, que ele estava falando. Olha só. Classear também, bem top. Pode-se usar também cerimonial, né? As pessoas gostam muito de tão claros. Fica muito elegante a proposta. O xadrez, que está super em alta, também com acabamento. O mesmo do cinza, né? O mesmo acabamento do cinza. Qual o valor desses, Maurício? Esse daqui está R$ 849, tá? Certo. Aí tem uma linha mais clássica também, né? Isso, esse mais clássico, já tem um pesponto aqui, ó. Um pé de gola, acabamento também, com o colete, tá? Esse aqui R$ 890,00, nas opções em marinho e preto. Também lembrando que a gente parcela em até quatro vezes nos cartões, tá? E tem a linha completa de acessórios, não é mesmo? Uma gravatinha borboleta, sapatos, suspensórios, né? E as camisas também, que estão maravilhosas com essas gravatas aqui. As camisas também, maravilhosas. Desde R$ 159,00, tem Dudalina R$ 269,00, tem Calvin Klein R$ 299,00, tanto na modelagem Slim como na Comfort. Então já sabe, quer ficar elegante, linha alfaiataria completa aqui na JR Moda Masculina. Onde estamos, Maurício? Moraes Barros, 938, entre a governadora e a Benjamin. E o telefone? 2533-0406. Confira nossos vídeos também no Facebook e o YouTube.